Você sabia que quem recebe o BPC pode ter imposto de renda retido que ainda não foi restituído? É isso mesmo. Muitas pessoas têm recebido umas mensagens pelo WhatsApp falando a respeito de restituição do imposto de renda que foi retido no BPC. Vamos explicar direitinho como funciona isso? Quando você dá entrada no seu BPC, infelizmente demora um pouco até que o benefício seja analisado e seja deferido. Quando o benefício é deferido, isso é, ele é concedido, você recebe o acumulado desde a data que você deu a entrada. O que acontece é que quando esse valor fica acima do limite da tabela do imposto de renda, ele tem o imposto de renda retido, descontado, assim como o salário, assim como recebimento, para o labor e aluguéis, essas coisas assim. Pois bem, quando a pessoa que recebe o BPC tem imposto de renda retido, esse valor do imposto pode ser restituído, isso é, você pode receber esse valor que foi descontado da Receita Federal. Como que a gente faz isso? Você precisa fazer a declaração do imposto de renda. Então, um exemplo que fica mais fácil. Vamos imaginar que eu fiz o pedido do BPC para o meu filho em janeiro de 2019 e só foi concedido o benefício no mês 10 de 2019. Significa que eu vou receber, eu não, meu filho, vai receber o acumulado de janeiro até o mês 10. Isso deu um valor acima do limite de isenção do imposto de renda e quando eu fui receber, teve imposto de renda retido. Para você saber exatamente qual o valor do imposto de renda que foi retido, aquele que você vai poder restituir, receber de volta, você precisa entrar no meu INSS. Ali tem um item que é extrato para imposto de renda. Você vai clicar ali e vai aparecer um extrato. Tem ali os dados do INSS, tem os dados da pessoa com deficiência, que é quem recebe o benefício, tem o valor tributado, que é o valor recebido mensalmente e tem, na parte de cima, ainda, a última linha do primeiro campo, no item número 5, tem ali o imposto de renda retido. Se você não sabe exatamente como que funciona tudo isso, é engratir esse extrato. Se na linha do campo número 5 tiver algum valor de imposto de renda retido, significa que você pode restituir isso. Se você ainda não fez a declaração de imposto de renda, só vale a pena você declarar se o valor que tem ali e for acima de R$165,00, que é o valor da multa da Receita Federal. Caso seja um valor inferior a esse, não vale a pena você declarar, porque você vai gastar mais de multa do que restituir. Mas tem muita gente que tem valor superior, R$800,00, R$900,00, R$1.000,00, R$1.000,00, R$1.000,00. Então, dá para restituir um valor interessante da Receita Federal. Isso vai acontecer, esse imposto de renda retido, vai acontecer simplesmente quando você recebeu o acumulado. Tá bom? Nos meses seguintes, continua recebendo normalmente sem retenção do imposto de renda. Mas para quem teve o pagamento do valor acumulado, normalmente tem o imposto de renda retido e esse valor pode ser restituído. Bom, então como que a gente consegue a restituição desse valor? Você vai procurar um contador ou alguém que saiba fazer o imposto de renda e vai declarar o imposto de renda do seu filho. Se por acaso já foi feita a declaração, você já deve ter recebido essa restituição. Mas, se por acaso você ainda não fez, você pode fazer a declaração, pode entregar com atraso, vai ter uma multa de R$165,00 no quebradinho, isso vai ser descontado do valor que você tem da restituição, mas muita gente tem um valor superior a isso. Então, vale a pena fazer a declaração do imposto de renda, receber a restituição e nada, nada, é um dinheirinho a mais que você tem em casa. Se você precisa de ajuda para fazer a declaração de imposto de renda, você pode nos procurar, eu faço isso para muitas pessoas, mas você pode fazer isso sozinho também. Se você entrar na internet, você pode aprender ali, tem vários passo a passo ali onde ensinam a fazer declaração de imposto de renda e você pode fazer isso também sem precisar gastar nada, procurar alguém da família, sempre tem alguém da família que sabe fazer uma declaração de imposto de renda, essa declaração é muito simples, então não precisa ter grandes conhecimentos técnicos para isso, tá bom?